Na passarela de madeira, que agulha, calma aí, calma aí, calma aí, olha o dedo ali, acho que não deu não, hein, e o cara agora tá com a cabeça de besouro, ele gosta de trocar de roupinha toda hora, ele tá trocando de roupinha o que, mano, é a sua imaginação, é a cabecinha de besouro preto, eu tenho só besouro amarelo lá, besourinho, olha ele aí, besourinho, e aí, onde que agora, qual é o destino agora, qual o destino, deixa eu ver aqui, essa arvorezinha aqui, ah mano, é melhor né, vambora então, Vamo ali ver o que que tem ali, meu Deus, ah, o que que tem ali, já sabe né, é isso aí, tem um boss, o game é infestado, deixa eu ver, tô com duas boas mano, ih, ih, oh, e esse de Rocking Dead aí, esse vai, ah, meu Deus, você não pode morrer, hein, ou você já abriu aquele baú aqui, era aquela carroça ali já né, ou não, É mesmo né, ó, talvez com o Bob aqui ó, Olha lá, 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 olha lá paradinha sinistra. Pô, mas assim, só você que não leva dano? Porque se eu entrar nesse negócio, eu levo dano. Rapaz, não sei. Você chega perto assim. Tô vendo o que tem aqui embaixo. Minhas mensagens foram avaliadas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deve ser a do... Quer ver? Spoiler, mano. Não, não foi o spoiler. O que tá acontecendo? Ué, ataque, né? Vixe. É vários, é vários. Ixi. Qual foi? Mano, é diferenciado. E aí? Tá bem aí? E esse veneno, cara? É do cara. É dele? Eu tô usando uma tática que eu aprendi no tutorial e tá dando certo. Qual? Pula e ataca. É excelente estratégia quando você tá enfrentando um inimigo forte. Esse inimigo é forte, cara? Você viu que aquele cara matou o chefão inicial do jogo que não era pra te morrer, inclusive? Que o cara matou com um miserável e uma lava e ele com lava e atacava? Não, é o esquema, né, cara? E aí? Não cai aqui, então, né? Peraí. O que é onde? Aqui? Tem. É isso aqui. Que é isso? Não sei, cara, fazer essa palhaçada. Tava pronto para dar tiro pra cima. Que é isso? Tá favorado. Ó. Olha o poder do cara. Eu vou crescer pra mim. Eu vou crescer pra mim. Pessoal, deixa agir. E... Ó. Espero que eu não posso entrar aí, não. Isso não pode, mas eu posso. Ó, louco. Mas só que não vai tão longe, não, mano. É só um pouco... Olha que legal, cara. Nossa, por isso, Felipe. É este é o filho, mano. E aí? Vandava, vai ficar aí, mano. Ah, eu não posso. Por que você não pode? Ah, é por causa da boirinha. Sem medo de... De populina. Tem. Ó lá, ó. Bora, me abro a minha hora ali. É isso, mano. Peraí, mas inimigos aqui. Ó, vou comer o cara. Usam os cosselos nós aí. Tá, peraí. Aperta, segura. Oh, porcaria. Não tá te curando, não? É só um topo, só. Olha lá, invadidos. Invadido. Como invadidos? Já seleciona a bola aí, por que... Por que vai ser na base da bola. Eita, mano. Ei, você vai chegar perto do Terá... Tervárvore ali, não, né? Não. Eu vou esperar o dedo... Tudo mal no que eu chegar aqui. Olha a espada, lança do guardião. Eu acabei de pegar um negocinho. Peguei uma calça. Ó o cara aqui, ó o cara aqui, John. Onde, 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 onde? Ai. Vai, vai. Ataca ele. Ele tá desviando do meu ataque. Aproveita, ataca ele. Aproveita, aproveita. E isso? Olha o cara tem... Família infinita. E aí, John? E aí, John? Aê, tá quase morrendo. Morreu. Ele morreu com a minha bola e com a sua corpurina. O louco, mano. Esse daí tá ligeiro na rolagem, hein? Eu tô com... Acabei de ganhar um 7 novo, cara. Pô, você fica ganhando um monte de coisa legal, cara. Eu ganhei um remédio, cara. Porra. Aí é foda. Será que é porque eu tenho que usar aquele negócio da runa, arco da runa? Depois você fala... Você usa alguma coisa? Não. Esse arco da runa aí é pra ganhar... Eita. Esse arco da runa aí é pra ganhar mais runas? Ele e... Ué, a gente não vai lá enfrentar a árvore, não? E aquele pé de galinha lá? Você tem quantos trocos de mana aí? Eu tenho 4. Eu vou conversar com as bolas, mano. Eu também. Nossa, velho. Nossa. Isso daí é bruto, tá? Ó. Ai, ai, ai. Eu morri. É contigo. Tá quase morrendo. Tá quase morrendo ele. Eu morri. Caraca, o Telo me pegou de um jeito. Nossa, ele tá quase... Ele e eu, né, tamo quase morrendo. Rapaz, ele pode ver ele não tem nada. Rapaz, ele pode ver ele não tem nada. Ele pode ver ele não tem nada. Matei. Boa. Se você pudesse vir pra gente matar ele... Boa, porra, boa. Mas, né, você veio todo bugado. Opa, ganhei duas lágrimas Que legal, ainda tem mais um negocinho ali Deixa eu ver o que que é Lágrimas É, eu ganhei duas lágrimas e uma runa pobre É... aonde você quer me chamar? Eu tô lá na varanda lá, mano Tá na varanda? Varanda da Vicha Putrida Então deixa eu só aproveitar que eu tô aqui Deixa eu só dar uma volta aqui pra ver se tem alguma outra coisinha E eu já vou aí Enquanto isso, enquanto você tá sem fazer nada Olha a parte do multiplayer Pra ver se você tem alguma definição diferente da minha Porque daí eu ponho a mesma definição que você Porque pode ser alguma definição no meu jogo Que está impedindo que eu consiga entrar No teu negócio aí Uh, achei uma catacumba Pode Catacumba, térvore menor Eu não tenho isso aí não É porque é aqui do lado Depois eu vou jogar com você e você perde Eu já vou aí, Tata e Shelby Eu só tô olhando aqui Porque, né Pra aproveitar logo não tem ninguém aqui Eu já olho se tem mais alguma coisa Eu já olho se tem mais uma coisa